Sem comida, muita gente pode morrer de fome. Mais de 26 mil palestinos já morreram desde o começo da guerra em outubro, e esse número continua aumentando. No embalo da guerra e das críticas feitas a Israel, o cantor Roger Waters, ex-integrante da banda Pink Floyd, teve seu contrato encerrado com a gravadora alemã BMG. É, um dos contratos mais valiosos do mundo da música, com um catálogo avaliado em mais de 2 bilhões de reais, foi desfeito porque o Waters vem sendo acusado de antissemitismo. O cantor nega, dizendo que suas críticas são ao Estado de Israel e não alguma forma de preconceito contra os judeus. Essa imagem, exibida no telão de um show de Roger Waters em 2010, é um dos motivos para a acusação de antissemitismo. Aviões militares aparecem jogando estrelas de Davi, como se fossem bombas. Irei para o túmulo defendendo os direitos das pessoas comuns, disse Roger Waters. Roger Waters se defendeu.